Música 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 Amém. As amais da estai amparo na telhão galhada Cheghi, cheghi, terás da asma me pucam hoje nem Teki, teki, tu os tá de rezar na pucam hoje nem Teki, teki, tu os tá de rezar na pucam hoje nem Tula, zinti ki pahla ta zahtna Tula, fa khasta, ya ra, zbenan ka umgula Tula, fa khasta, ya ra, zbenan ka umgula Zada, staya, tazma'i kora me yomal gula Cheghi, cheghi, terás da asma me pucam hoje nem Teki, teki, tu os tá de rezar na pucam hoje nem Cheghi, cheghi, terás da asma me pucam hoje nem Cheghi, 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 terás da asma me pucam hoje nem Cheghi, cheghi, cheghi Cheghi, cheghi,uttacame Cheghi, 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 cheghi Cheghi, cheghi Amém. Amém.